Uma atriz gaúcha que nasceu em Porto Alegre, cresceu no bairro Menino Deus e estudou no Colégio Julinho. É um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira. Na série de reportagens para relembrar os artistas gaúchos que se destacaram no cinema, nós fazemos hoje uma homenagem a Lilian Lemertz. Os registros escolares são de uma menina nascida em 1937, filha de alemães, que se criou na Rua Silveiro, em Porto Alegre. Mas a importância da escola vai além para Lilian Lemertz. Sem ninguém com vocação artística na família, foi no Colégio Júlio de Castilhos que ela começou a fazer teatro. O convite para atuar veio de outro futuro grande nome. Recebeu um convite do, se não me engano, Antônio Abujamra, para fazer uma peça. Mas para isso era preciso o apoio da família. Ela em dúvida contou como é que era para o enredo, contou para a mãe e a mãe deu força, gostou e ajudou ela a seguir, tomou essa decisão. Entre a primeira peça e a escolha pela profissão, Lilian experimentou outra estreia. Era 1956 e um famoso estilista de chapéus precisava de uma manequim para reproduzir aqui o que via em Paris. Um dia, Linel Martins, que era diretor da revista do Globo, disse que tem uma menina na faculdade que é muito bonita, muito simpática. Eu acho que ela seria uma boa manequim, dentro dos conceitos que você me falou. Eu digo, traz ela aqui. E ela trouxe a Lilian. Pois a passarela virou um caminho para o teatro. E a Lilian é a mesma coisa. Conhece, não sei, não entendo nada, eu desfile. É uma coisa meio que como teatro, eu digo, é, como teatro. E assim ela ficou a nossa principal manequim daquela época. Cássio era o irmão que assistia às peças na escola e que acompanhou o início da carreira da atriz. Em 1963, Lilian, já casada com o Lineu Dias, se muda para São Paulo. Dois anos depois, ganhou o prêmio do jornal O Estado de São Paulo como melhor coadjuvante na peça Quem tem medo de Virginia Woolf. Em Baila Comigo, da Rede Globo, um dos papéis mais marcantes. Ela foi a primeira Helena, do novelista Manuel Carlos. Tá afim de enlouquecer todo mundo? Não, não é mentira, não é mentira. Essa é a verdade mais bonita, como disse a Lia, porque eu não tenho mais do que mentir. Nas gravações do filme Desejo, um trauma de infância voltou à tona. Uma vez quase nos afogamos na praia, então ela não gostava de fazer de água, de nadar, essas coisas não eram muito chegadas. E tinha um filme que ela tinha que participar na água e tal, então quem fez foi a Júlia. E nós estávamos presentes lá nessa gravação em São Paulo. Uma carreira que terminou precocemente. O Brasil eufórico, no início da Copa do México, perdeu uma estrela fora de campo, em 5 de junho de 1986. Ela sabia muito bem o que ela queria, né? Que ela queria fazer teatro. Que ela era muito meiga, muito suave. Ela era uma pessoa encantadora. Pena que faleceu muito cedo. Ela era maravilhosa. Me casar, ter uma casa sossegada, um rendimento certo.